Lembra daqueles corpos encontrados carbonizados aqui em Três Lagoas na manhã de sábado? Pois é, a polícia também já conseguiu identificar esses dois corpos. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6 horas e 41 minutos. O Albert tem informações pra gente a respeito deste caso. O Albert Silva, então, identificado esses corpos encontrados aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a sociedade do mundo queria respostas sobre esses dois corpos que foram encontrados no final de semana. Assustou muito aqui a nossa população. E a polícia civil de Três Lagoas, através do setor de investigações gerais, o SIG aqui de Três Lagoas, com o auxílio da perícia, identificou o corpo da mulher encontrada carbonizada, que foi encontrado aí no último sábado aqui em Três Lagoas. Segundo a polícia, o nome da vítima é Leide Jasmine Rodrigues. Ela tinha 21 anos, Ana Cristina, moradora da cidade de Ponta Porã. Ela estaria de passagem aqui em Três Lagoas e teria permanecido aqui no nosso município por 22 dias. E seguiria para o estado de São Paulo, de acordo com informações que foram colhidas através dos familiares nessa investigação. No mesmo dia, o corpo, né, que foi encontrado o corpo dessa jovem aí, o corpo de um homem também foi encontrado carbonizado. Esse corpo foi carbonizado aí e foi identificado como Denis Antônio de Souza. O Denis tinha 31 anos e aí pessoas ligadas, né? A mulher, a família da mulher, né, foram ouvidas e familiares da possível vítima também já foram intimadas aí para saber, né, de onde que eles são, né, como que era a vida aí dessas duas pessoas. Eles devem comparecer à delegacia aqui de Três Lagoas nos próximos dias para realizar aí o reconhecimento formal e prestarem alguns esclarecimentos. O próximo passo agora, Ana, será investigar a motivação do crime, né, para identificar aí a autoria definitiva, né, nesses casos aí, só para a gente relembrar desses dois corpos que foram encontrados aí carbonizado, foi no sábado. O primeiro corpo foi encontrado, foi dessa mulher, nas proximidades da Unidade Educacional de Internação à UNEI, na saída para Campo Grande, e o segundo de um homem em uma estrada na região do bairro Montanini, nas proximidades da BR-158, saída para a Seu Vila. O que se sabe também, Ana, é que os dois eram um casal, viu? Eram um casal, nas redes sociais de ambos, né, tinham fotos aí deles viajando, né, então tinha uma ligação, tanto esse homem quanto essa mulher aí, que foram carbonizados, eram um casal, estavam juntos, ostentavam aí várias viagens, né, inclusive estavam em Três Lagoas. A gente não sabe qual que é o motivo que eles estavam aqui em Três Lagoas, mas ela, que é natural aí de Ponta Porã, a família já foi informada, e ele também, né, veio aqui parar aqui em Três Lagoas. Agora a polícia quer saber a motivação desse crime, mas foram identificados, viu? Identificados aí, ela que tem 21 anos, Lady Jasmine Rodrigues de 21 anos, e o homem, Denis Antônio de Souza de Queiroz, de 31 anos, foram identificados, então, as duas pessoas carbonizadas. Ana Cristina. É, Albert, então a polícia ageu rápido, né, identificando aí o corpo dessas duas pessoas, até porque os corpos estavam carbonizados, e deu um pouco de trabalho. No caso do homem, a tatuagem ajudou a polícia a identificar quem era, né, quem se tratava, então não eram pessoas aqui de Três Lagoas, estavam de passagens aqui pela nossa cidade, e esse crime, ele não está relacionado ao crime que aconteceu em Campo Grande. Lá também, duas pessoas foram encontradas carbonizadas. Claro que a polícia está investigando ainda, mas em tese, essa hipótese está descartada, né, Albert Silva? Sim, por enquanto sim. Ontem eu conversei, né, com o delegado, né, o pessoal ontem do Centro de Investigações Gerais, né, o Ricardo Cavanha, e eu até comentei com ele a respeito, né, sobre esses crimes que aconteceu, tanto aqui em Três Lagoas, quanto em Campo Grande, né. Então tem uma linha de investigação, é muito detalhado, Ana, quando se trata de alguma investigação, quando crimes como esse, como corpos carbonizados, então, o primeiro passo que o delegado falou seria a identificação dos corpos, que foi difícil, né, identificar, passado alguns dias, né, devido ao estado que os corpos estavam, então, o primeiro passo era identificar esses corpos. A partir daí, segue uma linha, né, um raciocínio aí, para saber qual foi a motivação do crime. Então está sendo investigado, lógico que no final de semana também teve esses dois corpos que foram carbonizados também em Campo Grande, e aí a polícia ainda segue investigando, não descarta hipótese, Ana, mas está sendo investigado, né, que são de Ponta Porã, essas duas pessoas, então, a polícia segue investigando para saber, para trazer mais detalhes, e esclarecer o mais rápido possível a motivação desse crime. Obrigado. Tchau.